Não é a primeira vez que alguém aparece alegando ser proprietária das terras que pertencem às comunidades quilombolas Jacarezinho, Bacuri, Bom Descanso e Primeiro Brejo, em São João do Soter. Dessa vez, a empresa agropecuária Estrela Verde diz que comprou a área de 1.200 hectares desde 2012 e exige que os moradores que estejam dentro dessa área saiam do local. A empresa pertence a uruguaios que estão explorando algumas áreas da região para o beneficiamento de milho e soja. Mas estas áreas pertencem a comunidades quilombolas, que foram reconhecidas pela Fundação Palmares e estão em processo avançado de aprovação junto ao INCRA e não podem ser vendidas. Nós sabemos por lei que o território é nosso. Então, se o território é nosso, nós não vamos abrir mão para o latifundiário que vem lá do Paraguai para ser passado uma terra que a gente quer ficar livre aqui trabalhando para sobreviver. Nós queremos a terra para nós trabalharmos porque nós daqui, nós temos muita gente que mora aqui há 50, 60, 70 anos. Tem gente, muitos deles aqui nasceu e se criou aqui dentro. Dona Maria das Graças, que reside na comunidade Bacuri, afirma que sofreu ameaça explícita de ter a casa derrubada caso não deixe o local. Primeiro, eu recebi um áudio dos seus erros sexta-feira, do Humberto, que disse que é o dono daqui, que vinha segunda-feira à meia-noite, ia chegar os trator e vinha uns homens fortes, da pesada. Então, era para me procurar um lugar para me tirar minhas coisas e botar, porque segunda-feira quando eles chegassem, se eu não tivesse tirado minhas coisas, eles iam tirar no guincho. Iam roubar a casa. Eu acho, né? Porque disse que minhas coisas iam sair daqui tudo guinchada. Nosso lugar é aqui, é aqui onde nós converve, arranja nosso pão é aqui. Eu já disse para diversos deles que daqui eu só salgo para o cemitério e a conversa é essa. Os moradores estão tentando evitar um confronto físico com os representantes da empresa e afirmam que não vão ceder às pressões de grileiros, que além de não conseguirem provar que são donos das terras, ainda ameaçam os moradores. E vocês querem evitar aqui uma confusão qualquer, né? Uma confusão, ninguém quer confusão, mas quer que eles não entrem. E a gente não aceita entrar, né? Porque a gente é velho lá e eles querem entrar rodeando a gente, né? Que eu acho que quer desmatar em redor e deixar a gente só numa moitinha num canto. A gente não aceita. Já vieram foi duas vezes para invadir a terra e nós combatendo. Não acalma, querendo levar um extrator para entrar, sabe? A gente diz, não, vamos ver como é que pode. Porque eles querem ter o direito e nós também temos o nosso direito, né? Eles pedem que a justiça possa interceder pelos moradores dessas comunidades que estão dentro de um conflito agrário fruto, segundo eles, de grilagem de terras por meio de grandes latifundiários e por pessoas que dizem serem donas das terras e que estão vendendo a pessoas desconhecidas. Nós pretendemos resistir a isso. Na paz, o que nós buscamos é sempre pacificar a situação, né? Cada vez que há, eu não digo, não chamo nem de conflito, mas que quando acontecem esses imprevistos, aí a gente já tem umas pessoas que a gente liga, eles acionam a polícia militar, civil, e vêm justamente para fazer a pacificação, porque a gente não quer que o pior aconteça. Nem com eles e nem com nós.